E aí, olha, 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 olha E aí, o homem reluto de casa Você foi a caixa Você foi a caixa, a cerveja Filma, 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 filma Foi a cerveja, foi ele embora Você foi a cerveja, você foi os homens Ah, que jeito, agora Acabou de ter uma olhada Ai, ai, ai Vivo, ele desce o tempo, o amor Não pode assoprar que vai ter saído uma erga no pescoço Ele é fudido, ele é fudido Desliga, desliga, solta o pote Que foi o livro, rapaz Ele vai passando, vai jantar Antônio, Marabel O que que tem aqui dentro do porta-lua? O celular, o celular Ô, Lely, ele quase saiu Ó, ó, a caixinha, ó, a caixinha Vai passar a caixinha por baixo lá, Gustavo Vai lá, Gustavo, a caixinha Ah, eu vi uma nota de 50 Que, qual, qual, qual Que, qual, qual Quei? Obrigado.